Salve rapaziada, ligado aqui no canal do Uhu no YouTube, está começando mais um vídeo de React e hoje eu trouxe para vocês uma vitória histórica do brasileiro, um circuito da elite mundial nas ondas do Rio de Janeiro em 1998, na Barra da Tijuca, que teve aéreo na final. Vocês já sabem de quem eu estou falando? 3, 2, 1, é ele, o Bronco, Peterson Rosa, ele ganhou essa etapa histórica que, cara, eu tinha 10 anos de idade na época, eu nem entendia muito bem o que era circuito mundial para mim, ele tinha sido campeão mundial, depois um amigo meu falou, não, ele só ganhou uma etapa, enfim, cara, foi um evento muito maneiro e, pô, melhor ainda com a vitória de um brasileiro, né, que eu acho que não acontecia desde a vitória do Teco Padarates em 92, também na Barra da Tijuca, mas chega de falar e vamos ouvir aí, vamos assistir essa final, tá aí Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tempinho meio nublado, mas a praia é sempre cheia, né, palanque grande, né, hoje eles falam do palanque lá de Saquarema, mas esse também era muito grande. Ah, então, antes da final, que foi contra o Michael Campbell, Peterson Rosa ganhou do Teddy Burrell, né, que era o surfista da novíssima geração da época e tá aí o Peterson Rosa com aquele estilo dele, pô, não posso falar que é bonito, porque senão eu ia estar sendo mentiroso, né, porque é um estilo bem diferente de tudo que a gente já viu na vida e o Teddy aí soltinho, né, cara, quebrando, mas tá aí o Peterson, cara, você vê que assim, ele não alivia, né, cara, ele vai com tudo mesmo, com, pô, ele bota pra... eu ia falar um palavrão aqui, mas, cara, ele não alivia, pô, empurrado pela torcida, ganhou do Teddy Burrell, que, pô, certamente era o favorito nessa bateria. Eu tenho treinado bastante, concentrado pra competição e eu não posso falar nada, o Michael Campbell foi muito bem, eu vou esperar ali os 30 minutos, os 30 minutos da bateria que vão dizer, vamos esperar. Tá vendo? Já foi instigado ali pra final, tu viu aquela batida ali de backside dele? Foi com tudo, cara, tem... a gente tem muita imagem aqui do Bronco, aqui na casa, aqui no rua, cara, depois eu, sei lá, de repente resgatar, fazer um clipezinho só pra... só com as imagens dele, tá aí o Michael Campbell, que tava brigando pelo título mundial esse ano contra o Kelly Slater, né, sempre o Kelly nessa geração aí, anos 90, anos 2000, mas não deu pra ele não, no final do ano ele acabou rodando cedo em pipeline e o título foi pro Kelly. E tá aí, final, aquele, pô, clima meio cinza, meio feio, mas aí, ó, Michael Campbell já começa pegando a esquerdinha, assim, mas não tava bonito, né, bonito não tava, mas tinha aquela vala, né, da Barra da Tijuca, aí eu peço, nossa senhora, explodiu tudo ali, rasgadão, vamos ver outra rasgada, acho que a onda vai acabar por ali, acabou. E aí o Michael Campbell na esquerda, você vê que, pô, um estilo bem, bem polido, né, do Michael Campbell, mas é isso, é mais na base do surf de borda, rasgada, cutback, nada muito expressivo, assim, que... que faça aquele brilho nos olhos do surfista, dos juízes e da galera que tá na areia. E aí o Peterson Rosa com aquele estilo dele broncudo mesmo, sem querer aliviar nada, dando de backside ali, vamos ver, cavou outra, ó, fazendo, levando a onda até a beirinha lá, cara, vai finalizar ainda na junção, toma, que é de graça, tomou na junção, deu ele na junção, Michael Campbell, outra onda, afinal foi bem movimentada, né, cara, ó, agora ele acertou bem, mas o estilo meio esquisito, deu outra rasgada, outra, passeou a onda toda branca, difícil de surfar e foi levando até a beirinha, aí, cara, eu acho que o Michael Campbell tava levando, né, porque ele fez as ondas mais consistentes, apesar do Peterson ter aquela esquerda e uma direita boa, e nessa época eram três ondas, né, que eram computadas, aí tá aí, ó, fatídica onda, deu uma primeira passando, rasgadão, explodindo, jogando água pra tudo contelado, deu uma adiantada e... Toma! Aéreo, olha lá, que isso, a galera ainda é loucura, pô, mandar um aéreo desse, cara, nessa época era uma coisa de outro mundo, assim, ninguém pensava, ainda mais numa final de bateria, aí o Michael Campbell já passou, ficou... Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é viruleito? Ó, meu, liga e desliga! Eita ferro, precisou de uma onda pra virar, não conseguiu arrumar nada, e aí o Peterson venceu, cara, essa etapa, com direito a replay aí, ó, essa é a matéria da época, tá? O slow motion... Olha lá, o aéreo foi maneiro, cara, esse aéreo, eu lembro muito disso, um aéreo, uma manobra, assim, hoje em dia, normal, comum, se a pessoa manda um aéreo desse aí, é cinco nessa época, eu acho que o Peterson deve ter tirado um nove aí nessa onda, tá ele aí no braço da galera, geral vibrando em segurança... Olha, o que eu tenho no WCT, fazem sete anos que eu represento o Brasil, tô amarradão, ainda mais sendo aqui no Brasil com essa galera maravilhosa que a gente tem aqui, né? É, mas a minha meta é chegar nos top 10, ainda falta. Tá vendo? Que maneiro, foi a primeira vitória dele no circuito da Elite Mundial, tava há sete anos já, entre os melhores do mundo, e conseguiu, cara, a vitória, muito maneiro, é, acho que faziam três anos que o Brasil não vencia uma etapa, eu acho que tinha sido o Vitinho na França, em 95, que aí em 98 o Peterson foi lá, conquistou, acho que se não me engano foi a sua única vitória na Elite do Surf Mundial, e é isso, cara, no braço da galera, aqui, ó, acho que agora eu tô vendo aqui, ó, o Antônio Ricardo aqui, ó, não é ele, Gabriel, aqui? Antônio Ricardo, maneiro, e tá aí, olha só, a praia lotada, 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 e o Peterson ali, levando, ai, acho que apareceu o Zico ali, aqui o Zico, cara, aí, ó o Zico aqui, o galinho, tão vendo? Calma aí que tá na frente, aqui, ó, o Zico, Zico, Conde, é a galera, vê que a galera marcava a presença ali no evento mesmo, muito maneiro, irado, o Peterson emocionado ali com a vitória, com a bandeira, praia lotada, olha isso, cara, lotada, lotada, muito maneiro mesmo, né, muito legal rever essas imagens, e acho que o Peterson no final desse ano, ele terminou ali entre os tops 16, com certeza, mas é isso, galera, bom, deixe seus comentários aí, sugestão também, se vocês quiserem, se vocês lembrarem aí, de alguma matéria que vocês viram, das antigas, e com certeza a gente tem as imagens, pra eu resgatar aqui pra vocês, vamos compartilhar aí com os amigos, se inscrever, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, curtir, compartilhar, que toda semana tem vídeo de react, aqui no canal do RU no YouTube, um abraço, e até semana que vem.